Temos informação sobre isso, mas voltamos de imediato a Setúbal, porque está a falar à advogada do Duques, João Gouveia. ...se fosse um criminoso. Oh, Sra. Dora, mas isso levanta muitas pessoas às famílias das vítimas. Ou seja, continuou-se na mesma, Sra. Dora. Durante o inquérito, o João Miguel sempre falou, falou várias sessões, todas elas de mais de 10 horas. A Sra. Jornalista deveria consultar o processo e ver... Oh, Sra. Dora, eu consultei. E não fazer uma versão que parece mais um argumento de telenovela, sabe? Eu queria lhe perguntar, nós estamos em direto, porquê que o João Gouveia não esteve aqui presente? Pode-me esclarecer, estamos agora em direto. Mas estamos agora em direto, pedi-lhe o favor de repetir, por favor. Pela pressão mediática que tem vindo a ser feita, e não só, também, pela forma como tem sido perseguido, na discussão pública que os próprios assistentes, com todo o respeito pela perda dos filhos, têm feito, atingido o seu bom nome. E como tal, se ele prescindiu do direito de estar presente, relativamente à convocação para prestar declarações, remete para o inquérito, tal como disse, que já o fez durante cada sessão e por várias sessões, mais de 10 horas, uma reconstituição à noite, na praia. Portanto, tudo o que tinha a esclarecer, está a esclarecer. Portanto, não teria nada de novo a acrescentar. Não teria nada a acrescentar neste local, hoje, no Tribunal de Portugal. Acho que o seu cliente tinha condições psicológicas para estar hoje no Tribunal de Portugal. Não vou sequer discutir isso, porque isso não me diz respeito. Mas para si o mais importante é que ele não teria nada a acrescentar, já disse tudo o que tem a dizer. E renunciou, renunciou ao direito de estar presente, para se defender, porque tem mandatário. Quantas pessoas faltam ouvir neste debate instrutório? Falta uma testemunha. Vai ser ouvida quando? Vamos ter a oportunidade também de ouvir o advogado dos familiares das vítimas do MEC. Vamos ouvi-lo. Não será adiado, é uma continuação. Portanto, a partir de sexta-feira será, então, a conclusão desta instrução. Os familiares das vítimas ficaram decepcionados pelo facto de não estar presente o João Gouveia. É óbvio que esperavam que o João Gouveia estivesse presente, até para esclarecer, e possivelmente até poderia ser a forma de colocar um ponto final neste processo. Mas a advogada acabou de dizer que ele não teria nada de novo a acrescentar e que já prestou todos os esclarecimentos, não é essa a vossa? Não, como é óbvio, as esclarações que prestou anteriormente em sede deste processo não têm qualquer validade, porque não foram prestadas na qualidade de arguido. Portanto, este era o momento oportuno para, se não existe nada a esconder, contar tudo aos pais. E, portanto, não o fez, traz as razões dele. Muito obrigada pelos seus esclarecimentos. Vamos ter também a oportunidade de ouvir agora uma das mães das vítimas do MEC. Vamos passar a ouvir. ...o perito que fez técnico. Mas que perguntas é que a Fernanda gostava de lhe ter feito? Que perguntas é que eu gostava de ter feito aquelas duas testemunhas? Ao João Gouveia. Ah, e ao João Gouveia. E, efetivamente, com porquê que ele tem mentido e porquê que ele nos foge de nós. Porquê que continua a dizer que ele mentiu? A advogada dele agora disse-nos que ele já prestou todos os esclarecimentos, a sua versão é diferente, não é? Completamente, olha, é assim, eu não sou advogada, a minha formação académica não é nesta área, mas eu não sou parva. Eu sei fazer interpretações, não é? Aliás, eu sou professora, sei completamente analisar alguns documentos e sem ver as contradições. Pode-me dar um exemplo, como é que acha, porquê que acha que ele tem mentido? Porquê que acha que ele não tem mentido? Precisamente porque está com medo das consequências, porque não está com medo das consequências. Mas diz que ele tem entrado em contradições, é isso? Completamente, tudo o que eu tenho lido em termos de comunicação social e ouvido tem entrado em contradições. E gostava que ele hoje tivesse estado... Com os depoimentos que fez com o Sr. Procurador de Almada. Bom, são então versões diferentes deste caso, os familiares das vítimas. Gostariam então de ouvir aqui a João Gouveia para lhe fazer algumas perguntas. Ouvimos então a advogada do Duxa dizer que ele não tem nada a acrescentar e já disse tudo aquilo que sabia. Obrigado. Obrigado. Obrigado.